Olá, este é o Bem Educado, um podcast para quem gosta de gente bem educada. Meu nome é Carlos Henrique, pedagogo e pesquisador. Bem Educado 017 O valor da conexão Relacionamentos são importantes. Nenhum aprendizado importante acontece sem um importante relacionamento. O desenvolvimento acontece quando aprendemos a nos relacionar. Todas as pessoas do mundo, em algum momento de suas vidas, foram seriamente afetadas pelo ensino de um professor. Existem professores que recebem dinheiro para ensinar, mas não gostam de crianças. Crianças não aprendem muito com pessoas que elas não gostam. Professores verdadeiros não ensinam por dinheiro, ensinam por vocação. Todo aprendizado tem a ver com autoestima e o crescimento deste sentimento. Infelizmente, existem muitas crianças que chegam na escola com total falta de confiança e nenhum entusiasmo. Aí reside a importância do nosso relacionamento com o aluno. Ao entrar em contato conosco, a criança precisa perceber que estamos entusiasmados pela vida, pelo conhecimento, por estarmos vivos e por trabalharmos na escola. Elas precisam ver em nós aquilo que não estão vendo em seus lares e em meio à sociedade. E é isso que estamos aqui para fazer. A conexão com o conhecimento tem de ser uma conexão com o universo das grandes realizações. E quando o aluno errar, nós estaremos ali para dizer que ele foi muito bem sucedido em construir conhecimento de como não fazer aquilo e que os maiores inventores do mundo erraram milhares de vezes antes de descobrirem alguma coisa importante para a humanidade. Um dia, uma professora morreu aos 92 anos de idade e em seu velório, haviam tantos ex-alunos que seus filhos choraram não porque ela havia falecido, mas sim porque parte dela estava depositada em tantas pessoas que eles sempre poderiam reconhecê-la neles. Ensinar os alunos a não ter medo da vida e olharem de frente para o futuro com a cabeça erguida, essa é a nossa vocação. Lembre-se, não existe a terceirização da educação dos filhos. Os filhos são seus e não do Estado. Os filhos são o maior ativo humano da família. A verdadeira riqueza da sociedade é a família. Portanto, o futuro se constrói com ações assertivas em relação aos futuros cidadãos que são as crianças de hoje. O melhor investimento que você pode fazer em sua vida é em relação aos filhos. Coração, juventude e fé. Um abraço. Contextos e narração de Carlos Henrique de Oliveira. Produção e edição da Luptemusic. Esse foi mais um Bem Educado, o podcast para quem curte a educação. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Amém.